Oi menina, tudo bem? Acabei de chegar do centro, tá muito quente em Ribeirão, como sempre, né? Não tirei nem os óculos daqui, sem ser engraçado que eu não uso óculos aqui no rosto, eu uso aqui no cabelo. É o meu jeito, né? Então, tem que se respeitar. Mas o vídeo de hoje é de comprinhas, tá? Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar, vou mostrar assim rapidamente, porque é uma coisa que eu já comprei, que eu só complementei. Eu comprei mais um shampoo do Garnier Frutifix, que eu já fiz uma resenha dele, né? Comprei mais um Novesse de óleo de coco, porque como eu comprei pequenininho, eu comprei outro pequenininho, né? Aí ficou um grandão. Aí, gente, eu paguei R$ 7,65, eu acho, desse Novesse, repositor de massas. Ele é uma reparação total do fio, um creme de tratamento ultraprofundo, fortalecido com maxilanolina e vitamina E, para cabelos quimicamente tratados, alisados, rebeldes, ressecados e escovados. Ele tem um pH 3,4. O pH, gente, é o quanto ele penetra no fio, tá? A ação dele é imediata, de 3 minutos. Assim, esse Novesse, gente, eu já posso recomendar, porque eu já usei o repositor de massas, ele é muito bom. Ele realmente, assim, recupera muito os fios. Claro que não podemos nos basear em usar só ele, né, gente? Tem que ser outros produtos coadjuvantes, porque eu estou aprendendo que o tratamento do cabelo é o principal, né? Algumas meninas já disseram e eu, assim, quero aderir a elas, dizendo o seguinte, não adianta passar a ENE toda hora e todo dia e não usar os produtos que te ajudem, né? Porque o cabelo, ele tem uma estrutura frágil e você vai só aplicando a ENE. Aplicando a ENE e não faz mais nada, provavelmente você vai ter problemas. Aí, como a culpa toda vai ficar onde? E a culpa não é do ENE. A gente tem que ter alguns produtos que nos ajudem a dar força ao cabelo, a nutrir, a queratinizar, né? Enfim, a umectar, para que seu cabelo responda ainda mais rápido. Você aí que está começando a ser uma ENESada, um dos grandes segredos, uma grande dica, assim, que eu te dou, que eu vejo nos vídeos das meninas que têm mais experiência e que é muito válida. Não basta usar ENE. Tem que se complementar, tem que pesquisar, tem que procurar coisas que ajudem o seu cabelo, além do ENE. Então, esse é o Novex, peguei sete e pouquinho, sete e sessenta e pouco. Aí, a confiança colônia, gente, da Britney Spears, no shopping, na loja que está inaugurando, está R$ 169,00. Só que, tem os vendedores que estão na rua, vendendo em menor quantidade, por R$ 20,00. E eles são vendedores da loja mesmo, usam o mesmo uniforme e tudo. Espero que ainda haja uma tecnologia onde a gente possa, né, permitir que vocês sintam o cheiro das coisas, né? Porque todo mundo fala, ai, que cheirinho bom, mas não tem como a gente provar que está tão gostoso. Comprei mais um Renat, tá? Eu paguei R$ 4,77,00, né? O Renat dispensa comentários, né? Quem é a mesada já conhece. Comprei um shampoo anti-resíduos da Scala, gente. O SOS Plus Anti-Resíduos. Aqui diz que ele é novo, uma forma revitalizante e professional. Elimina os resíduos sem impedir os fios. Cabelos sensíveis ou com acúmulos de resíduos. Então, é muito importante você ter um anti-resíduos. Eu nunca tinha comprado, eu sempre usei no salão. Mas eu aprendi, né, que a gente deve ter um anti-resíduos. Porque num dia que você vai fazer um tratamento mais completo no seu cabelo, o ideal é que você use o anti-resíduo para que o seu cabelo absorva bem melhor os produtos que você vai utilizar. Tá bom? Gente, e assim, eu comprei esse ENE pelúcia médio, o novo, tá? É, e tem uma história engraçada, porque todo mundo já vê que eu sempre levo as coisas pelo lado da maldade, né, gente? Pro outro lado. E com malícia. E aí eu peguei esse ENE e falei pra menina, não tem o forte? Ela falou, ai, deixa eu dar uma olhada. Aí eu falei, nossa, mas esse tá tão gordo, né, tão consistente. Ela riu e falou, não, todos tem 180 gramas. Mas aí ela pegando outros, ela viu que esse tava mais gordinho. A gente achou que devem ter errado na medida. Que bom, né, gente? Tomara que tenha pelo menos 200 gramas aqui. Aqui eu não tenho balancinha, senão ia até pesar, tá? Esse aqui, gente, eu paguei R$3,00, porque eu tô com problema no joelho, que não vem ao caso. E não pude ficar andando muito, mas onde eu sempre compro são R$2,63, tá bom? Vamos ver, vamos ver, vamos para o próximo. Ah, gente, eu comprei uma sombrinha. Porque a minha sombrinha quebrou, porque eu compro essas aqui xing-ling, né? Essa aqui custa R$6,00, quer dizer, não vai durar também. Mas pelo menos eu deixo na bolsa, porque qualquer chuva eu estou prevenida, né? E tudo bem. Aí, gente, tem uma menina lá na loja, chama Sibeli Perfumaria. Sibeli Prestige e aqui as mais procuradas é a Sibeli e a Ramaz. Embora tenha outras. E tem a Amanda, que é uma queridinha. Beijo, viu, Amanda? Obrigada pelo seu atendimento, que é excelente. E, então, eu sempre compro, sempre falo com a Amanda. E eu já tinha comprado, gente, um produto da Aquaflora, que era pra... Porque não tem menina que tem mania de molhar o cabelo? Porque, ai, meu cabelo tá armado, eu vou molhar. E principalmente você que tem cachos, eu super indico, tá? Eu não lembro agora, assim, como chama. Eu até acabei dando ele pra minha nora, porque ela tem os cabelos cacheados, longos. Mas é um produto excelente. Ele deixa um cheirinho gostoso no cabelo e seus cachos ficam no lugar. Tá? Se você, de repente, não tá podendo fazer todo um tratamento com seus cachos, só aquilo lá já vai ajudar. Pelo menos você não precisar ficar molhando, porque você tá prejudicando o seu cabelo, tá bom? Mas o que eu comprei, esse shampoo Forma da Aquaflora, ele custou R$18,89, é concentrado de fosforipídios, definição e forma para os cabelos. É essencial, vem em 300ml, né, indicado para todos os tipos de cabelo, promovendo uma definição de forma. Na verdade, olha o que eu olhei, eu achei assim, pode ser um shampoo, mas para cabelos cacheados. Mas, gente, a Aquaflora, os produtos dela... Nossa, gente... Os produtos dela são perfeitos. Então, a Amanda me indicou e eu vou experimentar. Depois eu conto para vocês cada produto que eu for usando. Eu vou fazer resenha no canal e no blog, tá bom? Para vocês conhecerem, para vocês saberem a minha opinião a respeito do produto, tá, gente? Como eu disse e repito, é minha opinião de leiga. Mas, assim, o que aconteceu com o meu cabelo, tá bom? Isso não quer dizer se vai dar certo para o seu ou não. É uma tentativa, tá bom? Meninas, eu queria, assim, deixar uma dica para quem... Eu também sou uma iniciante no Enem, mas eu já tenho algumas aplicações e eu vejo muitos vídeos, tenho pesquisado e queria deixar uma dica, assim. Ontem eu vi a Gê Gerardi falando sobre isso. Acho que já vi outras meninas também. Eu acho muito válido frisar que não adianta, gente, aplicar Enem toda hora, todo dia, feita uma maluca, porque quer obter o liso perfeito, sem fazer nenhum outro tratamento para o cabelo. Infelizmente, você poderá ter decepções. Chega lá na frente, acontece qualquer coisa com o seu cabelo, uma queda, uma quebra, enfim, M coisas, você vai culpar o Enem. E a culpa não é do Enem. A culpa é da falta de tratamento, tá? Eu já tive essa experiência com guanidina, com várias coisas. Gente, eu não estou aqui para falar mal de produto nenhum. Mas se você não tratar os seus cabelos para receber a química que vai ser utilizada e prolongar esse tratamento durante a utilização, você pode ter novidades. Novidades ruins, tá? Gente, eu já tive e comprei de novo. Eu acho que eu paguei 12 e pouquinho. Espera aí que eu vou olhar. Ó, gente, aqui, ó, o preço do shampoo anti-resíduos foi R$ 3,83. O Renat foi R$ 4,35, na verdade. O Novex Repositor de Massas, R$ 7,59. E o meu próximo produto eu vou mostrar agora, que é... Eu já mostrei para vocês esse Gold Black da Mende. É um creme hidratante com aloe vera e B-Pantenol. Ele hidrata em tempo intenso, assim. Você lava o cabelo. Ele é um creme sem enxague, gente, ó. Para cabelos crespos. Eu não sei se dá para vocês verem. Cabelo crespo. Sem enxague. Então, você lavou o seu cabelo. Fez tudo o que você tem que fazer no seu cabelo. Você enxagou. Você pode usar ele como creme sem enxague. Ele não só vai ajudar você a pentear. Ele vai continuar hidratando. E eu super recomendo, porque eu já usei. Eu já mostrei aqui em vídeo de comprinha. E é maravilhoso. Mas só, gente, que um erro que eu estava cometendo... Eu nunca colocava resenha no blog. E conforme eu for usando os produtos, eu vou colocando, tá bom? Para vocês acompanharem comigo. Esse creme eu paguei R$12,07, tá bom? Aí, o próximo item é... Nossa, eu já estava gostando de gastar, gente. Comprei piranhas. Gente, eu gosto de comprar pacote assim. E essas piranhas com filhinhas, né? Eu vejo as meninas da minha área e eu acho muito mais válido do que as redondinhas. Mas cada um tem seu gosto, cada um tem seu jeito. E esse pacotinho com seis, eu paguei três e aí tem quatro. Então, são esses tipos de piranha que eu gosto. Mas, de vez em quando, eu pinto o cabelo das minhas amigas. Faço alguma coisa no cabelo delas e uso minhas piranhas. E aí, demora para a gente se ver de novo. E elas me devolvam, claro. Mas, a gente demora para se ver de novo. Aí, eu vou comprando outras. É uma coisa que não é tão cara. E mostrando os produtos, eu quero contar uma coisa para vocês, gente. Quando eu conheci a ex-mulher do Rochelle, ela tinha um cabelinho bem crespinho. Sabe aquele cabelo carapinha? Muito curtinho, bem crespo. Eu lembro que ela era uma menina gordinha, muito jovem. E eu comecei a cuidar daquele cabelo, sem experiência nenhuma. Eu sabia cuidar um pouquinho do meu. E olha lá. Qualquer dia desses, eu quero fazer um pequeno vídeo, assim. Ou pôr no final de um vídeo meu, as fotos daquele cabelo, gente. Enquanto era eu quem cuidava. Ficaram muito lisos e com muito balanço. E hoje eu estava me lembrando disso, sabe? Gente, aí eu comprei esse pó compacto. Como eu disse, tudo que é da Vult e da Ruby Rose para mim é o número 6. É o ideal. Então, ele está lacrado ainda, tá? Ó. Esse é o Vult. Pó compacto cor 6. Ele contém 9 gramas. O meu outro quebrou. Eu usei mesmo assim, só que ele já está no fim. E essa é a cor ideal para a minha pele. Tá bom? Então, eu paguei 11 reais e 14 centavos. Aí, comprei o pessoal barba, basiquinho. Não sei se é bonitinho porque ele é rosinha. Não sei se ele não tem a cabeça flexível. Paguei 5,72. Que é uma coisa, né? E agora que vem o que eu considero, assim, importante. Não que os outros não sejam. Gente, eu estava à procura já há algum tempo. Ontem eu vi na... Ai, no canal... Vamos pular a parte do nome, né? Que vocês sabem que... Eu esqueço. Eu vi num canal uma menina mostrando um creme de lama negra, eu acho. Um creme que é cabelos escuros. E ele dá um brilho, assim, pelo menos o que ela mostrou de resultado. Escândalo, né, gente? Mas só vende pela internet. Eu não tenho o hábito de comprar nada pela internet. Nada contra. Nada, nada contra. Mas eu perguntei pras meninas se existia alguma coisa que desse um pouco mais de brilho pros cabelos, sabe? Ai, o que elas me indicaram? Elas me indicaram até a linha toda, mas eu não trouxe. Primeiro porque ia ficar muito caro. Eu já estava comprando um monte de coisas. Esse aqui, da Cristal Line. É um shampoo também, viu, gente? É um shampoo da Cristal Line. Aqui promete um brilho intenso. Ele é um natural balance. Para cabelos opacos ou... De... Gente... Desvitalizados. Opacos ou desvitalizados. Ele é um shampoo sem sal. Ele é um blend de óleos nutritivos, manga, tálamo, mirra, silicone, lumine, lumine system, livre de parabenos, nutre, hidrata e realça o brilho. O pH é entre 6,0 e 6,5. Ele vem 250 ml. Segundo aqui, que é uma nova embalagem com nova formulação. Eu não conhecia esse produto, não conheço essa linha, né? E segundo a vendedora, ela me mostrou que... A consistência... A consistência... A consistência do produto... Ó, gente... Eu não sei se nessa câmera de celular, ela vai perceber. Ó... É firme. E ela me disse assim, que pouquinho produto já deixa o cabelo bem limpinho e com brilho. Então, gente, vamos apostar nele, né? E ver o que que acontece. Ele me custou... Vinte e quatro reais e noventa centavos. Deixa eu sentir o cheiro aqui, eu não senti. Ó... Ah... Cheiro gostoso de produto de cabelo. Produto de qualidade, né, gente? Se não, se os outros não sejam de qualidade, né? Se não, não compraria também. E aí... Eu tava lá no meio dos noveques, dos escala, no meio dos cremes, todos de cabelo. Aí, de lá, não todos os dias, algumas vezes ao mês, tem um técnico em cabelos. Que ele vai te orientar e, é claro, vai ajudar a loja também, faturar um pouco mais, né? E aí ele falou pra mim, olha, eu não tenho nada contra os cremes que você tem comprado. Porque eu comentei, né? Nós trocamos ideias, conversamos. E aí, juntando o que ele tava me falando com os vídeos que eu vejo, Porque eu não vejo vídeo por ver. Eu vejo e anoto e guardo na minha cabeça o que é bom. E aí ele me disse assim, você tem comprado produtos que, assim, dão uma hidratação? Sim. Não posso desmerecê-los. Mas você não tem comprado produtos de tratamento? Primeiro, ele me falou daquele shampoo, né? A menina da loja já tinha me falado, mas ele foi me explicar maiores detalhes. Desse último shampoo lilás que eu mostrei. Tem o rosinha, viu, gente? Que é pra cabelos loiros, outros tipos de cabelo, tá? As venezadas, no caso, né? Se se interessarem, quiserem comprar, é essa cor, o lilás. Violeta, sei lá, lilás, né, gente? Aí ele falou, você não tem comprado coisas para tratamento. Aí ele me mostrou vários produtos. O que eu achei mais interessante é esse Natural Balance. Gente, esse aqui também não é Natural Balance? É. O que muda é que, de repente, eu poderia ter comprado o lilás, né? Ai, lesada. Ó, Natural Balance, Máscara Capilar para Tratamento Intensivo. Super hidratante para cabelos ressecados ou danificados pela ação do vento, sol, mar ou piscina. Ele é um Crystal Line, o pH 3,7, 4,5. O pote vem com 350 gramas. E eu vou falar o que ele contém. Aqui, gente, na composição, eu vejo muito a Andréia Monteiro falar da composição e tal. E tá tudo escrito em inglês. Eu só entendo que tem arginina. Tem água. E tal, 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 que a minha lista vai se embaralhando. Mas, ele tem óleo de manga, batana, que... Gente, ele parece camelina ou cameína, tá bom? Macadâmia, mais tecnologia 3D com liberação prolongada de aminoácidos, mais filtro UV, mais microcápsulas de manteiga de karité. Livre de parabéns, hidrata, restaura e nutre. Então, gente, o que eu vi? Ele é um creme hidratante, ele é um creme nutritivo e ele é uma máscara, né? Hidratante, nutritivo e restauradora. Então, ele é 3 em 1. Então, quer dizer, você usando ele, você não precisa usar todas as máscaras, né? Já tá nele. A nutrição, a hidratação e a restauração. Isso que me chama a atenção, mas essas diquinhas aqui, gente, eu gravo muito, realmente, dos vídeos da Andrea Monteiro. Ela tem o cronograma capilar, ela tem as dicas e ela... Eu sempre assisto, assisto e vou gravando, gravando, mas ainda não sei nela. Ela fez um curso de cabeleiro. Eu não fiz curso nenhum, né, gente? Meu curso tá sendo de YouTube mesmo. E aí, o que que é interessante? Eu quero mostrar esse creme. Vamos ver a consistência dele. Ah, não é firme, né? Eu vou mostrar até na tampa que eu acho melhor, mas vocês viram assim? Eu quero mostrar um detalhe pra vocês. Gente, eu não sei se a câmera do meu celular mostra isso. Mas eu sei se dá pra vocês verem umas bolinhas vermelhas. Ó, vou tentar aproximar. Essas bolinhas vermelhas, elas são micro cápsulas de manteiga de karité. Então, quando você aplica o produto, aqui diz o seguinte. Após lavar os cabelos, tal, 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 tal. Tire o excesso com a toalha, aplique a máscara. Claro, né, gente? Enluvando, principalmente nas pontas. Deixe agir por 5 minutos e enxague bem. Para um tratamento mais intenso, coloque a toalha quente ou a touca térmica de 5 a 10 minutos. Para resultados ainda melhores, complete com a linha toda de tratamento, né? Que é o que eles indicam. Nova embalagem, com nova formulação, tá? E lá, o que eles me explicaram? Que essas cápsulas de... Deixa eu falar pra vocês o preço. É R$ 29,95, tá, gente? Essas cápsulas, micro cápsulas, quando aplicadas ao cabelo, as cápsulas de manteiga de karité, elas explodem. Aí sim, elas vão se concentrando no fio. E o resto, o óleo, né? Tudo que há na composição, vai agindo nos seus cabelos, junto com essas micro cápsulas de manteiga de karité. Eu achei o creme completo, sabe? Maravilhoso. Não desmereci de forma alguma, porque senão eu poderia ter voltado na prateleira e deixado os Novex lá, deixado o Depantenol lá. Mas, eu achei, assim, esse creme muito completo. Então, eu vou estar fazendo resenha dele, assim, que eu usar. Eu sou um pouco ansiosa, então eu não sei como vai ser o uso desses produtos. Mas, conforme eu for usando, eu vou estar mostrando pra vocês. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, porque eu super amei. É, assim, eu sou muito, assim, apaixonada por cada produto que eu ganho, que eu compro e não importa. E eu queria deixar aqui uma sugestão. E caso vocês concordem, eu gostaria que eles estassem comentários a respeito, que é fazermos sorteios. Eu tô vendo muitos canais, meninas falarem dos produtos que não gostou, dos produtos que começaram e não usaram, porque não deu certo. Gente, e já vi meninas comentarem no canal, tipo aquela menininha que disse que não tinha que mostrar, de uma família simples, não tinha, né, o que usar. Então, gente, por quê? Será que todo mundo toparia fazer sorteios com produtos que vocês, nós todas, compramos e não gostamos, ou paramos de usar, mas tá na validade? Vocês acham que é válido? Se vocês concordarem, deixe seu comentário, tá bom? Eu vou, assim, ficar super feliz. Eu acho que é um modo de ajudar o próximo, contribuir, não é mesmo? Às vezes uma pessoa tá louca pra ter... Vou dar um exemplo, assim, embora, pelo que eu percebo, eu nunca usei, todo mundo ama monocanói, morro canói ou monocanói, eu não sei pronunciar. Vamos supor, ai, gente, eu tenho esse monocanói, eu comprei, mas o meu cabelo não foi bom. Ai, eu comprei esse Garnier, usei metade, não foi bom. Desde que você não colocou a mão dentro do produto, gente, porque todo creme que você coloca a mão dentro, automaticamente, é como se você jogasse ele no lixo. Isso eu aprendi muito cedo, com técnicos em cabelo, viu, gente? Técnicos da Embeleza. Então, produto para cabelo, até mesmo para pele, se ele for em pote, porque os outros não tem como enfiar a mão, né? Peguem com a espátula, gente. Sempre com a espátula, com uma colher, com alguma coisa, menos com a mão. E também, gente, colher que seja plástica, alguma coisa assim, nada metálico. Você está estragando todo o seu produto. Você está jogando ele no lixo. Tá bom? Meninas, já falei demais, mas mostrei tudo o que eu queria. Falei o que eu tinha vontade, assim, a respeito dos produtos, desse assunto. E... E... E...